Olha só quem já tá com soninho e não quer dormir, pra eu gravar o vídeo pra vocês. Gente, hoje amanheceu meio frio aqui no Tocantins, vocês acreditam? Geralmente Tocantins não faz frio, mas hoje amanheceu um friozinho como se a gente estivesse no meio do... Acampando assim, no meio do mato, sabe? E aí eu empacotei o Théo todinho com medo do frio. E ele já tá todo empacotadinho aqui, né filho? Mas eu já tô pra tirar, porque tá esquentando o sol já, tá voltando a normalidade do Tocantins aqui já. Tipo, o que tá tudo normal, gente? E é isso, gente. Vocês acham que domingo é dia de descansar? Que é dia de a gente tirar um tempo? Não, vocês se enganaram, estamos em construções. Meu esposo, meu enteado, tão fazendo uma calçadinha pra pôcar uma... Tipo, o piso da garagem, porque até então era pequeno na terra aqui o quintal, né? E aí a gente tá devagarzinho fazendo aos poucos, melhorando um pouquinho, né Théo? E eles tão ali agarrados na obra. Então se vocês escutarem de torneira, lixadeira, pancadaria, é lá. E é isso, eu e o Tazinho estamos aqui tentando fazer de dormir pra gravar o vídeo da cadeirinha pra vocês. Porque eu quero muito fazer essa resenha. Eita, que você foi escurrida. A criatura não sabe nem andar e quer descer pro chão. Merece, merece isso. Então é isso, gente. Conforme as coisas forem acontecendo, eu venho trazer pra vocês aqui as atualizações do vídeo. Mas é isso, por enquanto estamos aqui tentando fazer de dormir. Cansar ele mais um pouquinho pra ver se ele dorme. Pra eu conseguir gravar o vídeo. Gente, olha isso. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha isso. Ai, que medo. Todo independente já, querendo andar, sabe? Nem dá conta de ficar em cima. Mas eu acho que ele evoluiu, foi muito depois que eu coloquei ele no andar já. Tem que ter muita gente que vai ter conta, que vai ter chuva de comentários sobre o andar já. Mas eu acho que cada mãe sabe o que é melhor. E eu pesquisei bastante, li bastante a respeito. Eu usei, muita gente da minha família falou. E eu não... sei lá. Deve ter que colocar e não me arrependi até agora não. Mas isso é... Cada mãe sabe, né? O que é melhor pro seu filho. Então é isso, gente. Vamos ver o que tá acontecendo no decorrer do dia. Estamos aqui no nosso recinto. Deixa eu pôr um desenho aqui pra Théo. Aqui no nosso quarto, galerita. Porque... Tô tentando fazer o Théo dormir. Ele tá aqui, ó. Esparramado. Tomando a mamadeira dele. A mamãe tá aqui tomando um cafezinho. E a gente tá assistindo desenho lá na televisão. Assim eu consigo fazer ele dormir. Ele assiste um pouquinho de desenho, uma mamadeira. E daqui a pouquinho ele já tá... Com sono. E aí fica mais fácil. E aí sim eu irei gravar o vídeo da cadeirinha. Com ele dormindo. Porque com ele acordado não tá dando. Ele quer mexer no tripé. Quando ele ficava quietinho na cadeirinha, ainda ia. Eu botava ele sentadinho do meu lado e gravava. Tem até vídeos. Vários vídeos aqui no canal desse jeito. Mas agora ele arrasta pra todo lado. Ele mexe em tudo. Aí ele já quer tirar o tripé do lugar. Já quer mexer no celular. E aí não dá certo. Aí eu faço ele dormir pra gravar vídeo pra vocês. Quando é vídeo que ele não poste aparecer. Quando é vlog. Se vai ser vlog agora ele vai aparecer. Olha lá. Sono já. Daqui a pouco eu dormi. Super independente, gente. Não depende de me entrar na... Não é foda. Ah, e depois eu vou fazer uma resenha pra vocês sobre esse berço desmontável. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários. Muita gente me pergunta sobre esse berço. Se compensa, se compensou. E eu vou fazer uma resenha pra vocês falando dele. Então deixem aqui nos comentários. Se vocês querem. Se tiver bastante comentário falando o que quer. Eu deixo, tá? Eu faço. Aliás. Então é isso, galera. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Vou tentar fazer essa criatura dormir. Pra gravar vídeo. Pra fazer almoço. E continuar o dia. Quase 10 da manhã. Então a gente tava mamando ali. Ó, a mamadeira dele tá ali. Vocês acham que a criança dormiu? Eis a resposta. Cuidado, você cai, criatura. Ele quer saber de tentar andar, galera. Olha a cara de quem quer dormir. Vocês acham que essa criança quer dormir? E eu sigo aqui, gente. Tentando, sabe? Mas eu acho que ele não vai dormir, não. Pelo ritmo que tá aqui. Geralmente ele tira uma soneca entre 9 e 10 horas. Mas já é 10. Já 9h59. 10 horas. E nada. Eu não sei o que aconteceu. Hoje ele tá assim, fora do ritmo dele. Mas tem paciência e esperar. Que daqui a pouco ele dorme, se Deus quiser. E eu vou conseguir gravar o vídeo pra vocês. Eita, Maria José. Achei que tinha machucado a criatura. E é isso. Gente, se tiver alguma mancha, alguma coisa na tela. Eu tô com um trincado no meio da minha câmera frontal. E eu gravo com o celular. Eu gravo com o celular. Eu tenho que trocar de celular. Já tem muito tempo que eu quero trocar. Eu ainda tô com o Moto G5. Tem review dele aqui no canal. Na época que eu comprei. Acho que já tem uns 3 anos que eu comprei esse celular. E eu preciso urgente trocar de celular. Porque ele tá travando muito. A memória já não é suficiente. Porque eu gravo vídeo e tudo mais. Ó, devagar. Então não tá dando. Eu tenho que trocar de celular. Eu ainda não sei qual que eu vou comprar. E nem quando eu vou comprar. Mas eu espero que seja esse ano ainda. Porque não tá dando, sabe? Então vai perdoando se a imagem não estiver boa. Se tiver algum risco aí no meio da tela. Às vezes do reflexo do trincado aparece. Mas a gente vai se virando como pode, não é mesmo? E eu vou seguir na vida. Tentando fazer essa criatura dormir. Daqui a pouco eu volto com vocês de novo. Horário do rango. Olha que delícia. Purê, frango, caipira, macarrão, arroz. Um monte de verdurinhas ali. Né, Theo? Para de quilo. Que delícia, que delícia. A gente vai comer. Pós-almoço. Tô aqui no cantinho do Theo. Aquele que eu mostrei pra vocês agora no vídeo. Ele tá aqui brincando com os brinquedos. E eu tô fazendo o quê? O que comigo não é? Tô vendo? Porque a gente não serve só pro bebê. Serve pra mamãe também descansar. E agora, gente, é meio de 38. Fala oi, pessoal. Fala oi. Fala oi. Já dei um banhozinho até o meu filho. E já almoçou bem também. Comer o purê, comer o macarrão. E já dei um banho nele. Ai, ai. E agora eu tô aqui fazendo o filho. Porque ele não vai dormir. Porque ele dormiu ruim. Porque como eu já era umas 11 e meia. Então... Ele... Ele não vai querer dormir agora, não. E é isso, pessoal. Por enquanto, o dia tá sendo isso. Tá cansando. Até eu dormi, isso eu ia dormir. Mas até eu não dormi, então... Por enquanto, eu ia ficar acordado cuidando do bebê mesmo. E é isso. Mais tarde eu volto pra falar com vocês de novo. Bom dia! Gente, hoje é outro dia. Hoje é segunda-feira. São 6h44 da manhã. Já acordamos, né? Já acordamos. Tá frio de novo. Mas só fica frio aqui até tipo umas 8h. Depois tá calor. E tô fazendo café pra gente. E eu esqueci, gente. De gravar ontem pra vocês. Vocês acreditam nisso? Eu esqueci. Foi como eu falei pra vocês. Eu não sou boa com esse negócio de vlog. Eu esqueço. Eu sou atrapalhada. Eu já comecei a gravar milhões de vezes vlogs. E eu sempre tenho que apagar porque eu não dou continuidade. Eu esqueço de gravar. Sempre dá alguma coisa. Só que eu não vou desistir disso. Como eu falei pra vocês. Se eu não começar, eu nunca vou ficar boa, né? Se eu não praticar. Então, eu decidi continuar o dia seguinte. Ontem não aconteceu nada demais. A gente ficou em casa mesmo. Assistimos filme. Dormimos. Enfim. Nada demais. E hoje o ex-lito tá de folga, meu marido. Então pode ser que tenha mais coisas, né, Théo? Ixi, mãe. Pode ser que tenha mais coisas, que aconteçam mais coisas. Você quer aparecer no vídeo? Dá bom dia, dá bom dia, dá bom dia, mamãe. Então eu vou continuar gravando vlog hoje pra vocês. Então, bom dia, bom dia. E até daqui a pouco. Voltei, galera. Já troquei de roupa. O Théozinho já tá querendo dormir. 8h19 da manhã ele já tá querendo tirar a primeira soneca dele. Porque ele acordou 5h da manhã hoje. Ele tá todo desregulado no sono. Eu acho que é salto, alguma coisa assim. Porque geralmente não é assim, não. Aí estamos aqui tentando aterrar aqui ainda. Olha o sol. O céu como é que tá aqui, ó. O sol já apareceu. Já não tem mais frio. Opa! Tô querendo dormir. É, o céu. Rindo, querendo dormir. Mãe dor. Não ria nada. Vocês me cobram que o Exo de não aparece no canal. Eu? É, eu cobro. Mas é porque ele não quer, gente. Eu proíbo, não. Eu não gosto de comer. O povo diz que eu te uso pra fazer minhas obras lá. E depois eu não deixo você aparecer no canal. É porque ele não gosta de aparecer. Olha como é que tá essa criança, gente. O céuzinho dormiu, o céuzinho acordou. Tá aqui brincando. Já fez uma bagunça ali. E agora eu vou dar uma ajeitada mais ou menos ali. Dar uma organizadinha no cantinho dele. E... Vou fazer o almoço, porque já é 10 e 5. Vou dar uma ajeitada aqui até eu terminar, já é hora de começar a fazer o almoço. Vai poder seguir a vida, né? Vou com sono, gente. Acordamos hoje... Até eu acordou, né? E me acordou é nos 5 e pouco da manhã. 5 e 40, mais ou menos. Então agora eu vou dar uma ajeitada aqui na... No quarto dele. E vamos ver. Momento de preguiça agora. Vamos aí, o céuzinho aqui, curtir um pouquinho. Uma redinha no nosso quintal, debaixo de um pé de manga. Vamos aqui bem... Sabe? Curtindo mesmo a preguiça. Agora são 10 e 40, gente. Daqui a pouco eu vou pra cozinha fazer almoço. Eu acho que o cara vai dormir de novo. Ele dormiu muito mal essa noite. Acordou várias vezes. Coisa que ele já não fazia há muito tempo. Ficou acordando. Ficou enjoando. Eu acho que é... Ou é os dentes, ou é salto. Eu tentei que olhar o aplicativo Semanas Mágicas pra ver se é salto. Mas eu tô achando que é os dentinhos dele. Opa, filho. Opa, mamãe. E esse, mãe? Levantou o migrog. Migrog. Deixa eu ajeitar meu filho aqui. Pera aí. Pronto. Ajeitei ele aqui. Ele vai dormir de novo. Eu não queria que ele dormisse agora, mas eu não vou ficar proibindo ele de dormir, não. Tá aqui só no bome. Gente, eu sou muito desapegada com esse negócio de segurar menino, sabe? Pra dormir, pra... Porque, sei lá, eles cansam. Eles não é o mesmo ritmo que a gente. Então, querendo ou não, o Teozinho automaticamente já fez a própria rotininha dele. Só que essa semana ele tá tão estranho. Como eu tô falando pra vocês, eu acho que é salto, né? Ou então os dentinhos. Aí eu tô deixando ele descansar. Tô deixando ele ficar bem tranquilo. A pessoa ficar segurando ele pra não dormir, pra dormir uma hora, dormir duas horas da tarde, ele vai ficar enjoado, ele vai ficar estressado. Eu não quero isso pra ele. Então, se ele quiser dormir de novo, ele vai dormir. E é isso. Daqui a pouco eu vou lá fazer o almoço. É bom ele dormir, que eu faço o almoço mais tranquilo. Meu amor, que eu sinto, meu amor, que eu sinto, meu amor. Tenham filhos. Só tenham filhos. É a coisa mais gostosa do mundo. É cansativo, mas é a coisa mais gostosa do mundo. É sério. Ah, mamãe. Daqui a pouco eu volto com vocês. Ah, os meninos estão ali ainda mexendo no... Ai, não vai tocar por causa do sol, mas eles ainda estão lá. Trabalhando, coitados, no sol quente. Mas é isso, né? Faz ok, temos que trabalhar. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Gente, até o Dormi, tô aqui monitorando ele pelo celular do pai dele. E eu vou fazer o almoço agora. Dá uma agilizada aqui, né? Do que eu consigo fazer. Eu vou ver se eu pego o frango de ontem. Pra fazer uma galinhada, alguma coisa assim. Vou inventar alguma coisa bem rápida, bem prática. E vou dar uma ajeitada na cozinha, que tem muita louça, muita bagunça, sabe? Dá uma arrumada. Então é isso, vocês vão acompanhando aí, tá? Quero ver se eu arrumo essa geladeira hoje, porque ela tá muito suja, muito bagunçada, sabe? E eu vou ver se eu consigo dar uma organizada nela hoje. E é isso, gente. Eu vou tentar fazer um almoço aqui bem básico. Alguma coisa pra gente... E... Pensar... E pronto. É o que eu vou fazer. É o que eu vou fazer. Gente, tô morta com farofa, é assim que fala, né? Dei um grau na cozinha lá, jogou uma água, puxei, porque tava muito sujo por causa da obra, né? E minha cozinha é externa, então acaba que suja tudo. Dei um grau, já limpei tudo, ficou tudo arrumadinho, já provei a minha bagunça do almoço. E agora eu tô aqui, já fiz até um coque, porque o carro tá demais. E a bateria do meu celular tá acabando, meu Deus. O Teozinho tá aqui brincando, já banhei ele. Né, filho? Fala oi aqui, ó. Fala oi. Coisa linda da minha vida. Ele tá só de fraldinha pra poder ficar mais fresquinho, porque tá muito fraco. E é isso, gente. Agora são 1h26 da tarde. Eu vou descansar um pouco, colocar o celular pra carregar também. E mais tarde eu volto com vocês aí conforme as coisas forem acontecendo, tá bom? Gente, voltei! Estamos aqui na rua agora, como eu falei pra vocês, que a gente tem que vir aqui na rua resolver umas coisas. Vocês estão conseguindo me ouvir? Negócio de máscara é um saco. O Teozinho tá ali na cadeirinha dele, a água tá ali atrás. E vamos resolver umas coisas aqui e vamos voltar pra casa, porque vamos ficar andando, né? Ficar editando aglomerações e contato. Mas aqui já tá praticamente todo mundo andando pra lá e pra cá, viu? O povo já não tá muito preocupado com esse negócio de coronavírus, não. Agora são 5 da tarde. E vamos resolver essas coisas aqui e vamos voltar pra casa. E eu acredito que quando eu voltar eu vou finalizar o vlog, porque eu acho que já tá bem longo. Eu não sei, né? Eu não tenho noção, mas eu acho que já tá grande. Eu não quero vídeos muito grandes, não. Então é isso, daqui a pouco eu volto com vocês. Cheguei em casa, gente. Já tem mais ou menos uma meia hora. O Teozinho já tá ali desmaiado na cama. Não dá pra ver que tá tudo escuro. Já tá... Agora são 7 horas da noite. Eu vou finalizar o vlog, porque eu acho que ele já tá muito longo. Já tomei um banho, já troquei de roupa. Então, o Teozinho chegou dormindo, eu vou ter que acordar ele pra banhar, dar uma madeira e pôr pra dormir. A rotina da noite fica pra um próximo vlog. Então já vai deixando um like se você gostou. Se inscreva no canal pra não perder nenhum vlog. Lembrando que toda terça tem vlog. Toda sexta tem vídeo de resenha, receita, de online. Vídeos aleatórios. Então já clica aí no se inscreva-se pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!